O Ju, sem querer se meter na organização da sua casa, mas já se metendo, eu comprei os cartezinhos para colocar embaixo das cadeiras, para não arrastar as cadeiras, não fazer barulho para o vizinho embaixo. Muito legal! Beijo. Eu quero, muito obrigada! Chegou? Ah, meu bem. É bem útil isso. Não incomoda o vizinho. Não incomoda o vizinho e fica mais fácil de arrastar a cadeira também. E não arranha o piso. E não arranha o piso. Bom dia, queridos. Estamos em Genville. Rafael está doentinho. Estou em função do menino. Cuidando, baby. Ah, eu estou cuidando de você. Eu levantei de madrugada para buscar água. Tá, tá. Foi uma noite de rei. Detalhes. Uma noite única sem bala. Enfim. Nós vamos voltar aqui. Depois já vamos voltar para Blumenau. E... Não sei. É isso. Por enquanto estamos assistindo série. Não sei. Rafael está de repouso. E hoje eu vou de carona. Ele vai de carona. Eu irei dirigir. Perigo. Vamos tentar chegar vivos. Né? Vamos chegar. Hello, pessoal. Estou em Blumenau. Eu e o Rafael que está ali jogando na cama. Gente, é... Saímos de Joinville. Jantamos sopinha na Copper. Aqui em Blue. E aí viemos para casa. Tomamos banho. E eu estou editando o vídeo aqui, ó. Vocês sempre me perguntam. Eu uso o Final Cut Pro. Final Cut. É Final Cut Pro X. Pro X. Eu vou mostrar para vocês sobre a minha escrivaninha. Que vocês me perguntaram. Muito, 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 muito. Ó. Essa aqui é ela. Ela é assim. Ela tem duas gavetas. Aqui. E aqui. Aí, como que faz? Vou mostrar para vocês onde é o site que eu comprei. Peraí. Ó. É nesse site aqui. Aí você vem aqui no West Wing Now. E foi aqui que eu comprei, tá? Eu fui procurando, procurando, procurando. E achei a minha escrivaninha aqui. É... O que acontece? Essa parte aqui desse site, eles... É com entrega rápida. Então, tipo, eu comprei no domingo. Na... Quarta-feira já tinha chego. Vem desmontado, né? Você tem que montar ou pagar a montagem. Mas eu e o Rafa montamos. E o que eu achei bem legal, que foi diferente das outras coisas que a gente montou. É que essa aqui, ela tem um QR Code. Que você consegue ver a montagem no YouTube. Então, fica muito, muito, muito mais fácil. E vou aproveitar, fazer um mini tour pelo nosso P. Para vocês verem como tá. Não tá organizado, tá? Já vou deixar isso bem claro. Mas é só para a gente dar uma volta. Eu sei que vocês gostam de ver. Então, eu vou mostrar. No caso, a sala em si está bem bagunçada. Mas tudo bem. Então, aqui a nossa bagunça de chegada de viagem. Que eu comecei a guardar as coisas que eu trouxe de lá. Mas ainda não guardei tudo. Mochila do Rafa, minha mochila, bolsa. Aqui tem o rack da nossa TV. Um painel, né? De TV, decorações de um geral. Aqui um aparador. Que também tá cheio de coisa. Remédio. Plantinhas, mais remédios. Refrigerante. Restos de uma tangerina. Enfim. Aqui nossa mesa. Lá nossa varanda. Que a gente só deixa o varal mesmo. A gente não tem nada lá por enquanto. Aqui a cozinha. Peraí que eu vou mostrar. Eu vou acender a luz. Não, esse apartamento, gente. Todo dia queima uma lâmpada. Agora queimou a outra lâmpada da cozinha. Me deixou bem chateada. Porque eu adorava esse cenário pra gravar. Porque era bem iluminado. E agora já era. Então, aqui nossa cozinha. Que vocês já conhecem. Aqui a nossa área de serviço. Nossa maquininha de lavar. Gente, eu não sei se vocês assistiram o vídeo. Que eu falei que deu curto aqui no meu apartamento. Mas foi aqui, ó. Que eles molharam. Tipo, aqui fora. Onde fica as coisas do ar-condicionado. E aí foi aqui que molhou. E daí deu curto no apê. Ainda não arrumamos isso. Tá desligado ali. Eu tenho forno agora. Eu tenho micro-ondas. Eu tenho geladeira. Eu tenho uma cozinha completa. Com sanduicheira. E tudo mais. Porta temperos. Coisinhas fofas. Ah, e esse carrinho aqui. Que eu mostrei. Eu montando ele no meu Instagram. Esse aqui eu comprei no Gelone. Maravilhoso, sério. Minha mãe até comprou um igual agora. E tem várias cores. Tinha verde, vermelho. Esse cinza. Se não me engano tem preto também. E a minha mãe comprou um branco. A coisa mais linda. Aqui tem uma porta que dá na varanda também. E... Vamos lá. Aqui um banheiro. Gente. Eu... Olha só. Eu organizando durante o vídeo, né? Mas a vida que segue. Comprei essa... Lá em Genvilha agora. Esse kit lavabo. Vem o tapetinho. Aquela toalhinha. E essa toalhinha que eu botei aqui. Porque tipo, eu achei que ficava muito ruim as duas ali. Mas enfim. Comprei lá em Genvilha. No Gelone também. Uma gracinha. Ela precisando muito de tapetinho. Toalhinha pra banheiro. Principalmente esse banheiro aqui. Que a gente não toma banho aqui, né? Mas o Rafa usa só... Deixa eu propor você xixi. Enfim. Mas a gente não toma banho aqui. Só toma banho aqui quando tem visita. Então acabava que ficava uma zona as toalhas. E aí tem esse cheirinho. Que é da Saboaria Água Viva. Gente, sério. É maravilhoso. Procurem no Instagram. É tudo artesanal. Ela tem coisas de aromoterapia. E sabonetes que são também medicinais. Por exemplo, de calêndula. Que é maravilhoso pra quem tem... Tipo assim... Furiculite. Ou coisinhas de pele. Ou candidias e vaginal. É muito bom. Então fica a dica pra vocês. Da Saboaria Água Viva. Eu... De roupinha... Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Minha roupa. Meu look de casa. Meu look de casa. Com meu short da minha marca. Que eu acho maravilhoso. Eu amo esse short. Não consigo parar de usar. Uma blusa quentinha. E uma meia quentinha. Vamos agora nesse quarto. Aqui temos a bagunça do Rafael. E bagunça da Julia Pabes também. Esse armário foi uma das... A penúltima aquisição antes... É. A gente comprou ele... Foi a última coisa que a gente comprou antes da escrivaninha. A gente queria que ele ficasse... Nesta parede. Porém... Não coube por causa disso aqui. Porque ficou muito estreita a passagem ali. Aí a gente colocou ele pra cá. E aí aqui dentro tem uma parte do meu estoque da marca. Tem roupas do Rafa. Tem um monte de coisa de tipo... Laços de fita. Tesoura. Coisas assim. E a cama que os meus pais dormem quando eles vêm aqui. E coisinhas do Rafa, né? A jaquete é dele. O tênis. E esse quarto é muito bom. Ele tem um tamanho bom também. É isso. Meu espelhinho que eu tiro foto todos os dias. E aqui... O meu closet. Que está assim. Assim. Aí tem o meu armário aqui. Que é igual ao outro. Só que é a versão menor. Então ele é igualzinho, igualzinho ao outro. Só que é a versão menor. Ali tem um amontoado de botas. Aqui mais uma arara cheia de coisas. Aqui mais uma sacola de roupas que eu trouxe de Janvili. E eu comprei pra cá. Pra provavelmente colocar aqui. E aí eu vou colocar isso aqui. Aqui nesse cantinho. Dar uma ajeitada. Vou trazer isso aqui um pouco mais pra cá. Na verdade eu vou botar ali ou aqui. Uma penteadeira. Que eu comprei. Maravilhosa. Bem bonitinha também. Aí ela ainda vai vir. E aí aqui está assim. Aqui é a minha penteadeira. Isso aqui minha sogra comprou pra mim. Num bazar lá. Sei lá do que. Com meu nome. Ela achou meu nome. Ela achou o máximo. Me comprou pra mim. Aqui tem minhas maquiagens. E aqui embaixo. Tralhas. Cinto e etc. E meus crocs. Também ficam aqui. Olha. É um estômago. E aqui uma seringa. E um termômetro. E nos outros crocs. Tem outras coisas. Tem uma bactéria. Um esteto. Esse aqui é do autismo. Autismo Awareness. Um remédio. Um coração. Uma ambulância. Um esqueletinho. Aqui uma caixinha de remédio também. E aqui um coração. E um band-aid. Muito fofo, né? Muito fofo, muito fofo. E essas mini coisinhas. Eu comprei no... No AliExpress. Bem legal. É isso, gente. Boa noite pra vocês. Vou continuar mais. Vou aproveitar os últimos minutos de descanso deste domingo. Que amanhã é dia de trabalho. Beijo. 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 Obrigado.